Fala galera do canal, e aí, tudo certinho? Graças a Deus! Tô trazendo mais uma rapidinha do canal e hoje eu quero mostrar pra vocês como antecipar o seu FGTS e auxílio emergencial. Mas antes, deixa eu te pedir aquela ajuda, você que ainda não é inscrito do canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo, continua com dúvidas, pode largar aí nos comentários abaixo, será um grande prazer responder todos vocês, beleza? Então vamos aí! Bom gente, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, todo o passo a passo de como você cadastrar o seu Mercado Pago, de como você fazer o cadastro de uma conta dentro do Mercado Pago, porque logo após eu retirar o dinheiro do Caixa Tem, o dinheiro vai ficar no Mercado Pago. E aí eu quero fazer essa transferência, eu não quero que fique aqui no Mercado Pago, imediatamente eu quero levar esse dinheiro pra qualquer lugar. Então você também pode fazer, a não ser que você queira deixar aí dentro do próprio Mercado Pago também, que é seguro, tá? Até a data do vídeo que eu tô postando hoje. Não posso responder aqui por alguma ocorrência posterior. Até hoje eu nunca tive problema com o Mercado Pago, tá? Então eu decidi fazer esse passo dentro do Mercado Pago, porque o PicPay está tendo muito problema aí, nenhuma briga com a Caixa Econômica e eu não quero arriscar o meu dinheiro no PicPay. Tem gente que conseguiu? Tem, mas teve gente aí que teve seu dinheiro retido por um bom tempo, mas o dinheiro voltou, tá? Então vamos aí pra esse passo. Eu já abri meu aplicativo, Mercado Pago, eu tô na tela inicial, eu vou vir nas três barrinhas no canto superior esquerdo, como vocês podem ver aqui em cima, vou clicar, agora eu vou vir aqui em adição de dinheiro, vou clicar em cartão virtual caixa, pronto, aqui tá dando algumas informações sobre valores, quanto você vai pagar de taxa, então o valor que eu vou retirar aqui, vocês vão se basear com o valor que vocês têm, tá? Agora tem que pagar. Antes não tava pagando, mas infelizmente sim, agora sim, e antes você fazia as transferências também gratuitas, mas você continua e antigamente você não pagava valor nenhum até a transferência. Hoje você só paga pra retirar do Caixa Tem pra dentro do Mercado Pago, em seguida, pra fazer a transferência você não vai pagar nada. Por exemplo, o dinheiro tá aqui dentro do Mercado Pago, você quer enviar pro Bradesco, pro Santander, pro Banco do Brasil, você não vai pagar valor nenhum, só vai pagar pra retirar. Mas se você quiser aguardar o calendário do pagamento, você pode ir e sacar na sua agência ou fazer a transferência, tá? Você também pode fazer a transferência pelo Caixa Tem e aguardar. Eu não quero aguardar, eu quero adiantar o dinheiro, porque eu tô querendo agora, então eu vou pagar essa taxa e vou mostrar pra vocês a taxa. Eu vou vir aqui, usar cartão virtual. Lembre que aqui na descrição eu já vou deixar o vídeo sobre como você cadastrar o seu cartão do Caixa Tem dentro do Mercado Pago. Eu já fiz tudo, já tá tudo aqui dentro, eu só vou agora retirar mesmo. Usar o cartão virtual. Eu vou digitar aqui o valor que eu quero retirar do Caixa Tem. Então, vou continuar. Bom, aqui agora já tem algumas informações, tá? Então, vocês viram que eu digitei 855 e vai ser creditado aqui na minha conta do Mercado Pago 837. Vai ser cobrado uma taxa aí de R$17. Achei muito absurdo, achei muito alto. Só que eu vou adiantar aí quase um mês, que é a data da liberação desse valor pra mim. Então, eu quero resgatar agora. Se vocês verem, R$17 você vai ter que pagar se for R$850. Então, se for R$600, provavelmente vai ser uns R$15 ou R$14, em média, uma média por aí assim. Pronto. E como já tá cadastrado o meu cartão de débito, eu só vou digitar aqui agora o código de segurança. Esse código de segurança você pega no Caixa Tem, ele muda a cada retirada, a cada movimentação que você faz dentro do Caixa Tem, esse código, ele muda por uma questão de segurança, tá? Prontinho, galera. Aí está o valor que foi retirado. Quando fica verde é porque foi retirado o dinheiro. Se ficasse vermelho é porque você fez alguma coisa de errado, algum número ou alguma letra, você colocou errado. Então, esse dinheiro não vem pra aqui. Agora, também vou deixar no vídeo aí abaixo, como já expliquei aqui no começo, como você retirar esse dinheiro do mercado pago. Gente, prestem bastante atenção aí ao retirar o dinheiro do mercado pago, porque muita gente fez aí a transferência errada e até hoje o dinheiro não voltou. Alguns voltaram e outros não. São os relatos que vêm aqui pra o canal. Então, prestem bastante atenção no momento que for cadastrar aí a conta que você quer retirar o dinheiro. Inclusive, se você for retirar pra seu irmão, um exemplo. Então, você vai colocar o CPF dele, todos os dados têm que ser dele, da pessoa que vai ser transferida ao valor. Não pense que porque o dinheiro é seu, tem que colocar o seu CPF e o nome dele. Não, gente. O CPF, o nome, tudo tem que ser da pessoa que você vai fazer a transferência. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário abaixo, que assim que puder a gente responde a todos. Deus abençoe vocês e valeu!